Sou Mario, Robbista em Som Vintage. Criei esse canal para mostrar curiosidades sobre esse assunto. Se você gosta de Som Vintage, inscreva-se nesse canal e assista a vários vídeos já publicados e os vídeos semanais. Esse aqui é o Receiver, é o Gradiente 1560, que eu tenho já faz uns 30, 40 anos, 40 não, uns 35 anos, eu acho que tenho ele, 30, 35 anos. Esse aparelho já está mais de um ano parado e agora eu fui ligar ele e não funcionou o canal, taxeando, mas aí um canal voltou, então quer dizer, por isso que eu falo para vocês, sempre usar o aparelho, né, para não ter esses problemas, ele ficou muito tempo parado, como eu tenho muitos aparelhos e ele ficou parado. Está taxeando, taxeando, mas é só, aqui é só dar uma lubrificada ou passar um limpa-contato, mas se você vai usando ele, ele já só mesmo, já está sumindo, já. Ele, aí um canal não estava funcionando, mas normalmente quando não funciona um canal, são as chaves, né, aí você roda bastante aqui, ó, foi essa chave aqui, ó, aí você roda bastante, assim, ó, ele pega contato, porque ele oxida e volta. Então, já liguei eles, agora está funcionando os dois canais, vou ligar aqui no FM, eu estou aqui provisório, né, não estou na minha casa, na minha primeira casa, e eu só estou com, eu trouxe esse aqui, é que essas caixas aqui são grandes, então eu estava sem espaço em casa, então eu deixei aqui, e eu estou reformando aqui. Aí eu trouxe esse receiver para fazer o teste, então vamos, vamos, vamos escutar, e aí eu, como eu vim meio às pressas, aí eu nem trouxe um, um cabo para ligar aqui o celular, para trocar um, um MP3 ou um Spotify, então eu vou ter que colocar só uns pedacinhos das músicas de FM, para fazer o teste. O divisor está funcionando, as chavinhas, né, tem que dar uma lubrificada, estamos com um pouquinho de mau contato, eu dei uma rodadinha, ele funcionou, esses tweeters estão com um corte bom, não estão com excesso de agudo, está funcionando bem, está bem equilibrado. E aí E aí E aí Então o som, como vocês escutaram, não sei como que vocês escutaram, mas o som está bem, a resposta é bem plana, é uma resposta de som boa, não tem excesso de agudo, nem excesso de médio, o grave também está bom, e é uma caixa que está funcionando bem. Ainda que, acho que esse amplificador, ele está um pouco fraco para essas caixas, acho que se colocar um amplificador potente, ele vai dar um som melhor. Mas está, eu gostei, ainda que o ambiente também faz a diferença, né? Aqui eu estou praticamente no lugar aberto, então o som muda, eu acho que dentro de uma sala normal, 3x3, 4x4, vai dar um som melhor ainda. Então aqui, num lugar meio aberto, está um som aceitável, então acho que a caixa não é, não é ruim não, é uma caixa equilibrada. Está equilibrada, porque eu acho que esses graves são originais, o médio e o original. Só o tweeter, que não é original, eu pensei que esse tweeter fosse dar muito agudo, mas não deu. Então, esses tweeters são bons, dá até para fazer um acabamento nele e tentar fazer um modelo parecido, né? Passar, eu não sei se esse aqui é plástico, né? Passar um noturno aqui, ó, deixar só a cornetinha, fazer um aro aqui, ó, e fazer o modelo tipo original. E é porque o som está bom, o som não é ruim não. Bom, então, testado, agora eu vou tirar esses alto-falantes e vou fazer essa base. Apesar de ter gostado do som daquele tweeter que está instalado na caixa, eu comprei esse par de tweeters aqui. É porque ele é bem parecido com o original. Então eu comprei por causa disso, não pela qualidade ou pela resposta de frequência que eu nem conheço. Eu comprei mais pela aparência, que ele é bem parecido com o original da caixa CL1800. Então, vamos abrir aqui, olha aqui, ó, ele é de arominho. Quem conhece a caixa aí, deixe nos comentários o que vocês acham. Tirei a embalagem do outro, ó. É um tweeter chinês e a qualidade não é de primeira, não. Ele é alumínio maciço mesmo aqui, ó. Só que a qualidade, ó, ele tem uma, aqui, ó, na fundição, ele não é uma fundição perfeita aqui, né? A forma, né? Aí, ó. Ele não está redondinho, ó. Aqui, ó, tem um levantadinho aqui, ó. Mas, o tweeter é bem parecido, bem parecido assim, né? É mesmo, mais ou menos, mais ou menos assim, lembra, né? Não é que é igual, porque o original, ele é, ó, aqui dentro é polido e aqui é preto, ó. Esse aqui é preto. Também eu posso mandar no torneiro e talvez corrigir isso aqui, né? Não sei, talvez. Aí, deixo polido aqui dentro e passo uma tinta preta aqui, ó, esse aro aqui e aqui por fora deixa brilhante, que o original é desse jeito. Ele é polido, preto e polido. Então, vamos ver, né? Agora o som dele eu não sei. A marca aqui, Tiao Ping. Deve ser isso. Eu vou colocar na caixa, depois que eu reformar, eu vou colocar na caixa, pra ver se vai ficar bom. E se fica bom, talvez eu dou uma corrigida aqui na cor. Não sei o que eu vou fazer. Talvez eu passo uma lixa aqui dentro, né? Mas o som, eu não vou testar, porque... O som tem que sair passando pelo divisor, né? Senão, não vai dar pra saber o som que vai dar na caixa. Aqui, ó... Eles tem outros modelos também. Tem um modelo que tem... Tinha esse modelo aqui, ó... Que era com três furos... E tinha esse aqui com quatro furos. Aqui é... 150 watts... 30 watts... Deve ser RMS, né? Resposta de frequência... Até 20 kHz... 4 ohms... 92 dB... É, 92 dB... Não é... Não é um Twitter que... É tipo o Twitter da JBL, de esses automotivos... Ele dá 100, mais de 100 dB, né? Ele rende bastante. Então, quer dizer que esses Twitters aqui... Eles não vão... Eles não vão... É... Sobressair, né? Na caixa. Mas ele é... É... Diafragma lá de... Deve ser de alumínio, né? Diafragma de alumínio. Desmontei aqui o Twitter. Tirei ele... Tirei aqui, ó... É fixada só com um parafuso central. E esse aqui é de alumínio mesmo inteiro. É, dá pra mandar isso aqui no torno e... 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 Pedir pra pessoa... O torneiro dá uma caprichada, né? Então, o que tem na caixa, ele é... Se eu for fazer o torneiro, mandar o torneiro fazer... Eu tenho que mandar rebaixar isso aqui, ó. E deixar uma... Um aro aqui, alto. Então, rebaixar isso aqui e deixar um aro saído. E polir aqui essa parte de dentro, né? De amantar. Mas, não sei não, hein? Acho que é... Pouco material. Acho que se for tornear, ele vai... Vai sair todo... Vai acabar o material. Vai abrir buraco. É, ele é bem levinho. É bem fininho também, ó. Eu acho que é bem fino, não vai dar nem pra... É, perigoso. Passar o torneiro aqui, ele já abre um buraco, já rebenta tudo. É. Aí, aqui... Aqui é... É o... Isso aqui é o diafragma, né? Diafragma de alumínio. A bobina é... A bobina é pequena, ó. Assim, comparado com aqueles tweeters da JBL, né? Aqueles automotivos. Por isso que ele tem uma potência bem menor que a... Aqueles tweeters, né? Aqueles tweeters, eles falam que tem lá 100 watts, 200 watts, 250 watts. E esse aqui só tem 30 watts. Então, isso aqui é só isso, só um parafuso, só um parafuso, eu faço pra desmontar. Agora, pra ver a qualidade, aí é só quando eu montar a caixa. Então, se inscrevam, pessoal. E clica no sininho, pra não perder o vídeo de quando eu montar a caixa, pra ver o resultado com esse tweeter aqui. Então, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.